é mais um dia vamos pescar aí ó ó o sol nem botou as cara ainda muito alcançado começou a gente joga pedaque é ele mesmo de agulha e não cara trilha o tops isso aqui. Top, top. Os peixes mais gostoso que tem. Tem bastante aí? Vamos tentar. Ah, moleque. Quer outra? Tem que dar passagem deles, pai. É. Vou até te recolher pra te ajudar. Da hora tem, hein? Peixe cara. Tá mesmo. Parece até que é outro peixe. Já tá trabalhando. Tá mais fundo aqui também, né? Que isso, mano? Tirou onda, velho. Tirou onda. Vem pra cá. Que isso? Aula. Aula. Acorda pra tu ver isso aí, pô. Aula. Acorda pra tu ver isso aí, pô. Bravo. Caralho. 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 É dublê, hein? É no dublê. Caraca, é o tamanho do xarelzinho. Foi um pra vida. Calma, opa. É o nosso fiore de velo. Jaguri e Nelson. Falou que a casa dele era aqui. Uma placa de endereço. Vai pra vida, fi. Fiscarinho original, bora. Miss. Ih, é ele. Um outro. Um outro. Feito forte aí, não? Vai pra vida, moleque. Tá leve. Ah, é o... Jaguri e Nelson. Meu Deus. Mano, mais pedido. Mais pedido aí. Mais pedido aí. Que isso? Saiu aqui em cima. O que que eu fiz de errado? Nada. Nada. Não, não. Trabalhou certo. Mais pedido aí. Mais pedido. Mais pedido. Mais pedido. Mais pedido. Mais pedido vai ganhar direito. 1, 2, 3, isso aqui tem que pegar água rápido que ele desperta, foi, foi, foi é ele, é ele, Cardome Nelson de Jagoriçá foi, 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 foi o espetão é não, é não, é não, é ele, é ele cala, cagou, viu ai, suja, outro safado peraí, deixa eu mudar mais aí medalhinha tem que pegar rentinho, senão xarelzinho, mais um pra conta olha, moleque olha, moleque olha, moleque eu estou lá, moleque ea é que